Boa tarde, mamona. Eu tô tomando uma, né? Eu tô tomando uma aqui, né? Eita. Tu não para, né, menina? Não só almoça hoje, porque tá chovendo, não é pra gustar. Aí, por aqui, a gente já vai quase um errado. Gente, Samuel, eu falo assim, eu tava comprando uma semana de peleão. Vem aqui, meu, vem aqui, tomar uma olhada com a tua fabona, né? Uma parada de almoçar. Como não, mas. Eu amo. Eu amo demais minha fabona. Confia, meu. Oi. Tá bonita, ó. Obrigado, tu também tá com a pele bonita, viciosa. Tu gostou do meu novo visual da Fabi? Gostei. Eu sou mesmo. Obrigado, eu gostei demais. Obrigado. E tu é bonita de corpo e rosto. E tu entrega. Entrega o mesmo. Eu amo demais. Obrigado. Oi, Flaninhos. Boa tarde, boa tarde, hein? Tô aqui já tomando uma com a bonita, ó. Tô aqui tomando uma com ela. Nem apareceu já aqui direito, né? Tava na luta. Aí fui ali comprar uma segura de peleão da Fabiana. Vem aqui também que poderia tomar uma comigo, né? Eu falei daquele lugar, tô com a fabi. Olha, já bebeu ontem, já bebeu ontem, já bebeu ontem, já tá caprou. E aí eu tô aqui, ele quebradinha, eu vou pra casa, levar a segura pra mãe, pra mãe. Fazendo a roupa, mãe. E aí, outra. Oi, Flaninhos. Boa tarde, boa tarde, hein? Tô aqui já tomando uma com a bonita. Tô aqui tomando uma com ela. Nem apareceu já aqui direito, né? Tava na luta. Aí fui ali comprar uma segura de peleão da Fabiana. Vem aqui também que poderia tomar uma comigo, né? E aí eu falei daquele lugar, tô com a fabi. Olha, a gente já bebeu ontem, bebeu ontem, gente, tá caprou. E aí eu tô aqui, ele quebradinha, eu vou pra casa, levar a segura pra mãe, pra mãe. Fazendo a roupa, mãe. E aí, outra. Gente, é porque tá chovendo aqui, mas tá um calor. E a gente tem que tomar uma. Não tem pouco. A gente tem que beber uma. Não desista, não pare de crer. O sonho de Deus jamais vai morrer. Gente, estamos aqui, né? Tá chegando o São João e a gente vai fazer história novamente, né? Em montada. E agora queremos uma nova anfitriã do grupo, a Fabona. Vocês acham que ela é deve montada? Ela quer ir, gente. Tu vai ficar bonita, amiga. Agora a de lá vai escolher o bar, viu? Eu tenho medo de você voltar. E a outra pessoa me apaixonar. Eu tenho medo de você voltar. E a outra pessoa me apaixonar. Não canta mais, não. Os trais dela caindo. Mostra aí pro servidor, é sério. Eu era certo. Eu vou te mandar o print rapidinho. Eu vou te mandar o print rapidinho minhas roupas. Eu vou te mandar o print rapidinho minhas roupas. Olha que cara. E hoje ela tá com um bom vestido. Ficou bonito o vestido, porque eu gostei. Olha. Uma garota diferente. A garota é olhar esse menino. Ela é ela. Como não amar. Eu amo. Como é? Olha, me julgou. Ah? Me julgou. Me julgou. E o de todos O calor desse Anuncio A lomba, tá suando Tá calor A reina escorrendo A reina escorrendo Tá com o filme aqui, é rosto Fou quem, fou quem A gente tá calando o cabrão A gente tá aqui A gente tá aqui A gente tá aqui Eu sou o meu filho A gente tá aqui